Mas a Camila tá muito certa quando ela coloca assim Sem o Naldo Não existiria a Anitta Eu fui o cara que virei o funk Pro funk pop Porque quando eu gravei meu primeiro DVD Em 2011 No Citibank, que era Citibank ainda Que não existia a Anitta Que não existia a Ludmilla Nenhuma dessas hoje Não existia Ali eu mostro pra indústria Que existia um funk pop Um pop, um novo pop Industrializado Eu fiz o funk virar uma indústria Hoje você tem escritório com 30 pessoas Trabalhando, basta ver Hoje eu tenho mais de 20 trabalhando comigo Então Artistas hoje que assim Eu em 2008 Em 2008 Eu comecei meu relacionamento com a minha mulher em 2010 Em 2008 eu dava entrevista falando assim Eu vou ter uma casa em Miami E eu vou fazer uma carreira internacional Começando por Miami Pro público latino A Anitta seguiu isso Em 2008 Eu tenho entrevista dizendo isso Então assim Camila, Anitta, Ludmilla E por aí vai Eu industrializei o gênero Mais um motor niзыco E assim E o SAMarded